Música E a caminho de mão de mão Há uma fonte bizarra Que leva qualquer condutor Parar, beber e levar para casa Dos amores que eu já tive Alguns os levam a beber Com os beijos que lhe ia dando Na água os iam lavando Que grande fonte É a vaga viva a correr Que nos anseia parar e ali beber Perto de Évora Para lá mais gente sem fim Matar a sede A fonte de pátalim Évora fonte bonita Com cheiros a alegria Muralhas feitas de chita Para entrar gente sem fim Sem fim O mundo a teus pés Povos de outros horizontes Vão e vem como é E vão beber água Aquela fonte Que grande fonte Leva água É a vaga viva a correr Que nos anseio Parar e ali beber Perto de Évora Para lá vai gente sem fim Matar a sede Apunk Está ver Múnior A nightmare O 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 Évora fonte de pátalim